E de volta no nosso segundo passo a passo de hoje, eu estou aqui com a professora Andréia Branquinho. Bom dia, Andréia. Bom dia, tudo bom. É sempre um prazer recebê-la aqui no programa Artes na TV, principalmente porque a Andréia traz as maravilhas que são feitas com os papéis filiperson, com toda a linha filipaper. E hoje a Andréia vai trabalhar com a casca de ovo e com o Metallix. E olha, é um trabalho muito fácil de fazer e muito útil, que vai ser os... Os convites, né? Convites, né? E convites podem ser usados para diversos tipos de... Sim, eventos, né? Há 15 anos, aniversário, chá de bebê. Olha só a enormidade de convites que a Andréia trouxe hoje e eles vão seguir a mesma técnica, só vão ter o fechamento diferente. Exatamente. Então vamos lá, a gente já sabe qual o papel que vai trabalhar e quais são as ferramentas que você vai usar, Andréia? Hoje nós vamos usar o molde, nós vamos usar também os furadores para fazer as flores, nós vamos usar a tesoura e o marcador. Você estava me falando que os moldes você puxa na internet. Isso. Explica para a gente como é que é. É muito simples, você vai na internet, você procura por esse convite e você vai achar o molde assim. Esse é o tamanho pequeno, deixa eu mostrar para você, ó. É esse o tamanho do convite que está na internet. Isso. Ok? Eu preferi trabalhar com o maior, então o que eu fiz? Eu só ampliei a mesma imagem. Então eu salvei no meu computador caseiro, normal, e ali eu ampliei essa imagem. Tá bom? Então nós vamos trabalhar com esse convite maior, ó. Aí você passou o molde para uma folha de... Isso. Nós... Quando a gente vai fazer muitos de uma mesma peça, é o ideal que a gente tenha um molde que seja resistente. Então eu peguei essa radiografia antiga e usei como molde, tá bom? Porque aí o papel ele sempre desgasta um pouco, assim a gente vai ter a perfeição do molde. E você pode fazer muitas quantidades, né? Exatamente. E tem aquela coisa, né? Você tem que aprender o que você pode fazer com o papel e descobrir o que o papel pode fazer com você. É isso mesmo. E é isso que a Filiperson traz para vocês hoje. Conheça o papel e descubra o que ele pode fazer com você. É isso mesmo. Vamos lá? Então vamos lá. Primeira coisa é passar o molde para o papel que você vai usar. Esse papel metálico, ele aceita uma impressão perfeita. Então você já pode imprimir diretamente no papel que você vai fazer o seu convite, ok? Então vamos lá. Você vai imprimir, é claro, já no tamanho, você já vai estar com a sua imagem salva, você já vai escrever o seu convite ali na sua imagem e vai imprimir. Feito isso, você vai passar o molde para o papel onde você fez a sua impressão. Muito simples, ó. Pronto. É sempre bom usar o boleador, não usar o lápis, porque o lápis vai sempre deixar aquela marca, né? E a gente não quer isso. Então, tá aqui, olha, direitinho. Tá bom? Fica assim bem clarinho, mas dá para ver tranquilamente, tá? Então vamos lá. Agora o corte. O corte tem que ser o mais preciso possível, né? É claro que a mão humana não é a mesma coisa que, né? Um corte de uma máquina. Mas a gente vai com todo carinho, buscando o melhor ângulo. O ideal do corte, eu não sou especialista em corte, né? A gente tem muitas amigas artesãs que são especialistas em corte. Então elas dizem que o ideal é você usar todo o fio. Quando você for fazer um corte, ó, entra bem, usa todo o fio da sua tesoura, fazendo o ângulo do corte que você quer, tá bom? É, para que o corte fique realmente no formato do desenho que você transferiu. Exatamente, da peça que você precisa, porque se ficar picotadinho, mastigadinho, não vai ficar bonito, né? Então a gente procura a perfeição, né? Apesar de ser tão difícil, né? Mas é fácil aprender. Não, não tem mistério, é fácil. Agora nós vamos para a dobra. A dobra, eu vou pegar sempre, olha, esses dois gominhos aqui que se juntam, é a minha marca para a dobra. Bom, então vamos lá, ó, aqui, ó, simples, fechou, vamos para a próxima. E assim nós vamos fazer em todas as voltas do convite, tá bom? Olha, você já pode ver o convite se formando, olha. É muito simples, é muito simples. Fora que o papel é maravilhoso, nos ajuda muito nesse trabalho, né? É um papel de 180 gramas, muito bom de se trabalhar. Então, aqui, você está praticamente com o teu convite pronto. Vai depender de como você quer fazer o acabamento dele, tá? Então, ele já está impresso aqui dentro. Ou você pode também, vou te dar uma outra opção, ó, que é essa aqui. Você imprimir numa outra cor de papel e fazer uma gracinha, né? Botar um papel colorido embaixo, realçar. Alçar, você pode fazer de várias formas. Ah, essa dobradura, olha, nós podemos dobrar simplesmente assim. E aí eu vou te dar uma sugestão, ó. Vou ver esse aqui, por exemplo, ó. E aí você fecha com uma fita diferente, né? Ele está só fechado. Ou você pode fechar o próprio convite com ele mesmo, ó. Vamos lá. Uma aba, a outra, a próxima aba. E essa aqui, ó, eu tenho que encaixar, ó. Pronto. Seu convite já está fechado sozinho. Aí, um outro formato de fechamento. Muito bacana também, né? Né? Muito legal. E aí você pode dar uma gracinha, olha. Se você quiser colocar uma pérola no meio. Olha que lindo. Ele abre, olha, facilmente. Está aqui seu convite. Uma pérolazinha no meio. Ou com fita, né? Com fita, exatamente. Com fita. Então, veja bem, é um passo a passo muito simples, fácil. Isso. Usando as ferramentas corretamente e o papel certo. Exatamente. Porque os papéis da linha Fillet Paper, eles são papéis macios. São papéis que são flexíveis. Isso. Eles se acomodam bem no formato que você utiliza. Então, dá um acabamento muito legal ao trabalho. É isso mesmo. E são especiais, principalmente para convite. Sim, é verdade. Eles têm uma tonalidade de cor, de brilho, excelente. Excelente para convite. Então, se você já tem festas programadas para o seu filho, para a sua filha, 15 anos, casamento, bodas, aproveite os papéis da linha Fillet Paper e vocês vão encontrar realmente o melhor papel para acabamento. E outra coisa, como você faz em quantidade, você compra um pacote ou dois pacotes, sai muito barato. É isso mesmo. É isso mesmo. O aproveitamento é muito grande. Basta você conhecer as técnicas de produção que a Andrea está mostrando aqui. Eu quero lembrar vocês também que está chegando a 11ª Rio Atos Manuais e a Andrea vai estar presente no estande da Philipperson. Olha, o estande da Philipperson promete trazer muita novidade. Com certeza. Não só em convites, mas muita coisa. Scrap e diversas outras técnicas que vão acontecer lá. Então, você pode aprender na 11ª Rio Atos Manuais que acontece de 15 a 19 de março no Centro de Convenções Sudamérica. E a Andrea vai estar lá, não é isso? Com certeza. Vamos mostrar mais um pouquinho, Andrea? Vamos sim. Vamos fazer a flor. O passo a passo foi tão simples de fazer. Isso. E agora tem uns acabamentos bacanas que você pode ensinar. Esse aqui, nós fizemos um fechamento todo em papel. Então, nós vamos ensinar agora. Essa tirinha de papel aqui, ela tem 21 centímetros por 2. Tá? 21 por 2. Essa é a medida que vai envolver o convite grande. E nós vamos fazer também essa florzinha que fica bem delicada para fechar o convite. Então, vamos lá. Com os furadores, né? Uma flor grande e uma flor pequena. Ok? Essa flor é tão simples de fazer, tão gostosa de fazer, que vale a pena. Lembrando que eu já dei essa flor aqui para vocês, né? Vamos cortar até o meio, imaginando que tem um miolinho ali no centro. Eu não quero cortar o miolo, mas eu preciso chegar ao máximo do meio da flor que eu puder. Mostra-me. Ok? Aqui, nós vamos fazer uma técnica... Meu lápis. Aqui. Tá aqui o meu lápis. Nós vamos fazer uma técnica que ela fica boleada, tá? Então, ó, você vai apertar a florzinha contra o lápis. Olha como é fácil, Roberto. Sim. É só apertar a florzinha contra o lápis, ó. Ela já lhe dá o formato desejado, né? Porque esse papel, como eu digo lá para as meninas, filho não obedece, mas o papel obedece. É isso aí. O papel nos obedece e a gente consegue fazer a florzinha. Mesma coisa. Todas as flores, o começo é o mesmo. O princípio do corte das pétalas é sempre o mesmo. E aí a gente vai variar de acordo com o formato da flor que a gente deseja. No caso, esse nosso agora é a florzinha boleada, que é a que fica mais delicadinha, fica mais simples, né? Para o convite, fica um convite bem delicado. Vamos boleando a florzinha. Olha, muito fácil. E agora a gente só precisa unir essa florzinha. As pétalas dela vão ficar todas para cima. Eu vou colar com a cola quente para a gente ser mais rápido, né? Eu poderia colocar também aqui uma fita banana. Sempre lembrando que a florzinha tem que ficar intercalada, tá bom? Uma pétala intercalada com a outra, ok? Vamos fazer uma finalização com uma pérolazinha. Só para fazer o miolinho da flor. Olha que charme. Muito bom. Muito bom, né? E vamos usar a nossa tirazinha para... Olha, você tanto pode fechar atrás do convite, assim, né? Então esse fechamento vai ficar atrás do convite. Como você pode também, colocar a flor, que já vai fazer o acabamento, tá bom? Eu vou fazer assim dessa vez. Vou fechar aqui com a cola quente. E vou colocar a flor aqui para fazer o meu acabamento, para fechar o meu convite. Muito fácil, muito simples. E olha que bacana, que convite com acabamento muito bonito, né? Pronto. Olha só, muito legal. E tem os diversos tipos de papéis, com diversos tipos de estampas. Vai de acordo com a festa. Por isso que eu digo, aprenda o que você pode fazer com o papel e descubra o que o papel pode fazer por você. Tá vendo? Essa frase retrata exatamente todo o trabalho bacana que vocês disseram. Andréia, queria muito agradecer a sua presença. Foi ótimo. Trouxe uma infinidade de modelos de convites. E eu acho que o convite é bacana, porque o convite sempre tem a sua utilidade. Sim. Durante o ano, pelo menos umas quatro vezes. É verdade, é verdade. E aí vocês precisam fazer convite. Então, aprendam a fazer convite aqui no programa com os papéis da linha Filipeita. Tá bom? Ok. Pessoal, fica ligadinho, porque o programa Mais na TV volta já já. Tchau.